A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Você... Venha. É um bom tempo. Mas... O que foi o meu inimigo? Oh... Você é muito calor. Ah... O que é? O que é? O que é? Você enviou dinheiro, irmão. O que é isso? Você vai usar o seu inimigo? Você vai usar o seu inimigo, irmão? Você vai para o seu nome, irmão. Você vai para o seu nome. 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 Tome... 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 Ahahahah. Ahahahah. Isso, não é? Você morreu. É verdade? A CIDADE NO BRASIL 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 Onde está? E agora, o homem está no final do 3. E o homem está no chão do 3. O homem está no chão... ON THE HEAD! O homem do NUMBER ONE, STREET FIGHTER... TAKEL! Ele também está no chão. Ele está no chão do 3. Ele está no chão do 3. Ele está no chão. Ele olha oムairy. Ele soou! Ele está no chão! Ele tá waiting! Vale! Tchau, tchau. 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 Tchau.